Fala pessoal, muito boa tarde, chega mais, vamos ficar bem informado, saber de tudo o que de mais importante aconteceu em Patos e região, junte-se a nós, a partir de agora você acompanha os principais acontecimentos, está começando o jornal mais completo do sertão paraibano, acompanha as principais notícias de Patos e de toda a macro região agora. Hoje, quarta-feira, 21 de outubro, o Seu São News está no ar. Satisfação em recebê-los, satisfação em informá-los, jornalismo da TV Sol tem um compromisso com a responsabilidade e o comprometimento com a verdade. Aqui sua voz tem vez, você pode ser o repórter da sua rua, do seu bairro, da sua cidade, de destaque ao seu dia-a-dia. O Disque Sol está na sua tela, 996234412, 996234412. Sua informação é importante, será sempre muito bem-vinda. Daqui a pouquinho estaremos recebendo em nossos estúdios a candidata vice-prefeita em Santa Luzia pelo Partido dos Trabalhadores, Bruna Duda. Chapa que é encabeçada pelo candidato Neto da Barra. Daqui a pouquinho, não sai daí não, que a gente vai bater um papo bem bacana com esse pessoal. O Salve de hoje começa atualizando os dados da Covid-19 em Patos. É isso, a primeira entrevista da série de entrevistas com os candidatos a vice-prefeita em Santa Luzia, a gente recebeu o Bruna Duda do PT. Quero convidar mais uma vez a você e reforçar para que hoje estejamos juntos a partir das 7h20, 19h20, aqui na TV Sol de Patos, que você pode nos assistir pelo canal 8.1 e através das nossas plataformas digitais. Hoje a gente está recebendo a última candidata a vice-prefeita em Patos, Cintia Mambrini, do Democracia Cristã, chapa essa encabeçada por Heber Advogado. Hoje a gente recebe Cintia Mambrini e amanhã a gente encerra a série de entrevistas com o candidato do Partido dos Trabalhadores, Lenildo Moraes. Conto com sua audiência. É isso. O seu informativo diário fica por aqui. Agradecer a audiência, a atenção e a participação de todos. A gente volta logo mais, 19h20, no seu Farol Político. Até lá.